Já foi já? Já foi? Então vem! Tuo ela está preços? Preços para o ir Ah, envolou Ela é boa, pequenininha Só faltou o vento Posso saber para onde está o vento O vento estava para cima Vixe, calma aí Oxi, você está postando vídeo? Seu ou de outra pessoa? É mesmo? Aí sim Ai, meu Deus O que foi? Está soltando aqui Ai, ele soltou da mão de novo Calma aí Carvalho 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 Nossa Não valeu o que? Os moleque aí estão moscando. Olha o outro vindo aí. Vai largar a minha folha. Vai largar a minha folha. Se tá filmando eu não sei. Um dia você aprende a jogar que nem eu. Pode ir, pode ir. É gel, né? Aí, ó. E o pessoal tá curtindo lá, mano? No Instagram? Criei antes de ontem, tô com o seu seguidor já. Aí, ó. É isso aí, mano. É a mesma linha. Você pegou a mesma linha que eu, seu safado. Rasgou já? Rasgou já? Rasgou já? É verdade se tivesse com vento, né mano? Mas o vento lá nas pistas tem. E aí, rabioleiro da fuxa. Você tem sorte que você não tem rabiola. Não tem rabiola. Pô, dá o tourette aí que eu já vou cuidar a ponta. Provinamente vai rasgar. Olha lá, o pipa dos caras tá no alto lá. É por causa dos prédios. É por causa dos prédios. Lá nas pistas vai ser melhor, mano. Não tem nada pra fazer. Lá tem vento. Relaxa que é a bicheira dos rélicas, tá bom? Tá lindo de mim. Tá. Pega aí. Já tá rasgado o peito. E aí, vai lá de cima das pistas? E aí, vai lá de cima das pistas? Lá tem vento. Ali, né? É. Vamos, olha pro destino só carregando lá. Rabiola. Ah, pode ficar. Não. Vou cortar na mão. Vai cortar a raviola. Aí, ó. Tá suado. Vamos lá. É a bicheirinha. É a bicheirinha. Nossa. Raviolino. Eu nem sei quem foi que me cortou, mano. Eu dei o trancão ali em cima. É a bicheirinha. Olha o carro. Ei, vai daqui ou vai lá de cima? Vai lá de cima. Aqui o vento tá zoado, mano. Ah, vamos lá de cima, vamos lá de cima. Pega o durex. Tá aqui, ó. Tchau. Tchau.